Amor, por favor, volte pra mim, meu amor. Homem, pelo amor de Deus, homem. Eu já falei que eu não quero mais conversar com você, homem. Homem, se você voltar pra mim, eu diminuo... 2 horas do dia sem beber cachaça. Aham, sim. Não, você já prometeu isso, homem. Eu não quero conversar mais não com você mais não. Eu não aguento mais essa vida, meu Deus. Essa sua cachaça. Todo dia é isso. Eu tô morrendo de saudade de você. Volte pra mim, meu amor. Não, não quero conversar com você. Cheirosa. Você quer que eu volte pra você? Sim. Pois, pronta. Você vai ter que ir daqui de Mossoró até Fortaleza a pé. Ai, me desculpa. A pé. No sol quente, sem nenhuma sombrinha, nem nada. No sol, caldão. Aí eu volto pra você. Aí você me prova que você me... Por Deus de vez! Tô cansadozinho já. Foi um negócio longe. Mas por aquela mulher, eu faço tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Ela foi de Mossoró a Fortaleza de Pés. Eu vou só pra eu ganhar de volta. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir chegar lá. É o amor da minha vida. 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 Eita! Tô cansado, rapaz. Ah, tô cansado, velho. Meus pés não aguentam mais. O que eu não faço por aquela mulher? É... Me hidratar um pouquinho. Mas eu acho que eu tô perto de Fortaleza. Porque eu já tô em Fortinho. Fortinho... Com F de Fortaleza. É. Eu acho que eu tô perto. Eu vou... Continuar minha caminhada por aqui. Eu vou chegar lá. Eita! Eita! Agora eu cansei. Vou ligar pro meu amor. Cheguei em Fortaleza. Vou ligar pro meu amor. Vou ligar pra ela. Diz ela que eu cheguei em Fortaleza. Amor! Oi! Amor, cheguei em Fortaleza, meu amor. Em Fortaleza? Menina, tu fosse mesmo. Você acredita que eu vim por você? Ah, meu Deus. Pois, diga. Você volta pra mim? Volta, meu amor. Tá bom. A gente volta, homem. Você vem assim embora? Venha. Como assim? Ah! Dê seu jeito. E como é que eu vou voltar pra casa agora, meu amor? Você não deu um jeitinho? Eu tô de pés. É, agora eu dei um jeito de voltar também. Então tá bom, então. Eu cujo, tô pelos pés. Agora lascou mesmo, viu? E lasquei de novo. Ó a vigilação. Tchau, 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 tchau.